A CIDADE NO BRASIL Aconteceu algum caso, por exemplo, de um passageiro discriminado e não pegar seu táxi e que você era negro ou não? Você lembra de alguma coisa? Olha, nunca! Isso, vou ser sincero para você, nunca aconteceu. Nunca aconteceu? Não. A não ser uma coisa, porque é muito chateado, mas com o Patrício Nosso, que tem uma loja ali perto e que tinha que levar a filha, lembra que eu contei para você? Ali na General? É. E ele chegou, um amigo ali de perto, entendeu? Chegou e falou, mas sabe o que é? Aí na hora ele falou que queria que a filha fosse com o outro, porque ele era conhecido, porque o outro era conhecido. Agora o que você tira disso? Então eu achei, inclusive, outros colégios... E a gente sente, né? Você tá entendendo? Você tá entendendo? Você percebe, sim.